Eu tenho medo de ficar sozinho, perdido sigo sem direção Nessa escuridão parece estar em um labirinto Com a esperança de poder me encontrar Mas vim a falhar, eu sempre quieto no canto Abre a boca, por nada vergonhoso de tudo É a mente bagunçada A família ausente, mas sempre fui sorridente Mesmo sabendo que sozinho sou escravo Da minha mente eu não quis escutar Sei que eu nunca fui de obedecer, eu parei de estudar Minha mãe ficou sem entender, falou Filho vem cá, me fala o que você quer ser Mãe eu quero ser igual pra bliscobar quando crescer Fiz acontecer, 33 rola na viela O ódio foi dominando, eu esqueci quem eu era Nessa vida do cão, eu confesso, foi minha opção Adorava adrenalina, da tiro com o 3 oitão E jogava na cara, pegava as bandida Mas cara, hoje privadão de tudo Eu tô vendo várias paradas Saudade da minha senhora Que sempre me aconselhava E apesar da situação do meu lado Ela estava recebe Uma ligação dizendo ser urgente Alô parceiro, suave como que tá meus parentes E aí volta irmão, tem uma triste notícia Calma que eu vou explicar É sobre sua veinha nessa vida Sempre foi você e ela Lado a lado mais com você Aí dentro tudo tá mais complicado Reclama, bate dor no peito Lembrando de você Sinceramente, eu não sei como que eu vou te dizer Parceiro, dá o papo reto Que eu tenho pouco tempo Cê sabe que é mó veneno aqui dentro Revolta seja forte Mas você tem que saber A sua senhora Hoje veio a falecer Meu Deus, não posso acreditar de joelhos Eu chorava cada lágrima que caía Sei que me machucava Escolhi a vida bandida Ao invés de cuidar da pessoa Que mais me amava triste Pois sei que deixou o tempo passar E sei que não vai voltar Isso que me faz chorar É saber Que eu pude deixar o tempo passar E sei que não vai voltar Isso que me faz chorar É saber Que eu não vou te ver Fica assim não, meu parceiro Ela se encontra em um bom lugar, entendeu? Eu sei que a dor no seu peito é incurável Mas aí Ela tá cuidando de você lá de cima, irmão Vou ter que desligar, mas tá ligado Fique em paz Oliveira, produção é bolador Bolador, bolador, bolador 24 por 48 Minha favela vai tocar Mas aí Maravilas Matheus Tchau Tchau